Sorrir, isso mesmo Sorrir, trabalha com uma conexão profunda com as outras pessoas Óbvio que você não vai ficar aí sorrindo quando não tiver uma situação propícia pra isso Tá todo mundo sério, um momento tenso e você tá lá Não, não é isso Mas quando você está conversando com alguém e a outra pessoa está sorrindo O que que acontece? A outra pessoa começa a sorrir também Repara quando você tá assistindo televisão ou um vídeo no YouTube E a outra pessoa fala sorrindo O que que você começa a fazer? Sorrir Por que que isso acontece? Porque nós temos cérebro Que bom, né? Que a gente tem cérebro Não, mas calma Dentro desse cérebro existe neurônios chamado de neurônio espelho E ele recebeu esse tipo de nome justamente porque a função dele é espelhar o comportamento da outra pessoa Já aconteceu com você? De você estar conversando com alguém A outra pessoa bocejar E você nem tá com sono, boceja também Já aconteceu com você? Deixa aqui nos comentários comigo já Comigo já aconteceu várias vezes E isso acontece por causa do neurônio espelho E o sorriso tem a mesma função E o som foi feito por causa do neurônio espelho E o som foi feito em um novo tempo E o som foi feito por causa do neurônio espelho E o som foi feito por causa do neurônio espelho Obrigado.